Música 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 Todo é vestido na manhã do inverno Que a vida pulsa em toda singeleza Num recital que acorda a natureza Sob a regência do maestro eterno Mas a visão é que ninguém precisa Que a vibração que a brisa manifesta As araucárias que na grande festa São taças verdes Seu papel em brinde E a graça azul Em sua realeza Também se faz presente no cenário A permitir Em seu amor diário Pinheiros lobos Pinheiros lobos Pinheiros na mesa A permitir Em seu amor diário Pinheiros lobos Pinheiros lobos Pinheiros lobos E pinheiros lobos Pinheiros lobos E pinhões Na mesa Música Música